Vou dar outra volta e tem que pegar Caraca De fundo da casa rosa Virou uma piscina aqui, cara Virou uma piscina Você ajudando aqui a tua mãe lá Tirando os cuidados lá Ela disse que já tava pegando lá Ela tava desesperada Tirando as coisas dela Cara, ó A casa da Rosângela Ainda bem que a casa da Rosângela Fica no alto, né Não tem perigo É a tua casa que alagou aqui? Aham, a da Chico É? Tem mais lá atrás que alagou Pegou tudo? Cara Mas tá pegando aos poucos Eu não vou pegar nada Eu vou pegar nada Eu vou pegar nada Eu vou pegar nada E pariu Esca Limita